Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Mas eu sou um elo desenfreada, que trago meu rosa roubada Pra desculpar minhas mentiras, minha arcada, exagerado Jogando aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu lago tudo, vou me ligar, vou matar Até as coisas mais marais, pra mim é tudo bom Jamais exagerado Jogando aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogando aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Eu tenho dinheiro, cadudo, até as coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogado a teu pé, eu tô mesmo exagerado Mas nós um amor inventado Jogado a teus pés, com mil rosas roubadas Eu tô mesmo exagerado, adoro o amor inventado Jogado a teus pés, vem lá dizer Eu tô mesmo exagerado, eu adoro o amor inventado Obrigado, descabeçado Me chama Pegou na hora, hein? Me chama, velho Me chama É isso aí, velho Olá Olá Eu tô mesmo exagerado, eu tô mesmo exagerado